olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então tem certas coisas no crochê que você tem que fazer para poder entender melhor né como esse motivo aqui que me pediram esses dias né foi a marcia bom ela mandou uma foto tá que vou deixar aí pra vocês não sei se aqui ou aqui tá ela me mandou uma foto é de uma faixa né pra cabelo ela me pediu somente o ponto então eu fiz o ponto tá aí logo em seguida é uma lindinha veio e pediu pra mim é fazer como fechar né então é o seguinte tem peças que você você olha né você acha que é difícil né e tem peças que é bem complicado e você acha que é fácil é o contrário né então essa daqui é o seguinte se você fizer você logicamente que você vai olhar vai ver aquela tira né tal se você emendar uma ponta na outra você vai conseguir entender como fechar por isso mesmo que eu não passei né como fechar-se circular mas neste vídeo eu estarei mostrando pra vocês fazendo explicando né o passo a passo como fechar ok olha é eu vou falar uma coisinha aqui pra vocês é o seguinte um aviso também né é tem pontos que eu vou passar pra vocês né que eu fiz simplesmente um pedacinho às vezes eu não faço às vezes eu mostro a própria foto do livro né porque é assim às vezes é porque eu não tenho tempo né e bom faz uma semana hoje que eu não estou muito bem então tem certas coisas aqui que eu não falo né tudo falando de saúde da minha vida pessoal essas coisas tem coisas que eu não falo né fico quieta então lógico vocês viram que eu fui hospitalizada né e tal não sei o que e tem problemas do coração bom eu já tenho problemas do coração desde que eu nasci né então tem muita gente que não sabe disso que eu não eu faço né é por uns momentos bem ruins só que eu não falo pra vocês eu fico quieta e eu continuo fazendo né meus trabalhos aqui às vezes eu não faço às vezes eu fico dias sem fazer aí vocês pensa mas como é que você consegue postar os vídeos porque eu já fico é quando eu tô boa eu faço vários vídeos em um dia só né depois conforme vai indo eu só vou editando e postando pra vocês editando e postando pra vocês eu fico aqui cinco ou até mais dias né sem pegar no crochê bom e faz sete dias mais ou menos que digamos assim que o meu motor meu coração não tá funcionando muito bem né eu tenho isso desde pequena né então não dá pra explicar aqui exatamente o que que é né mas é bem dolorido né e eu canso muito fácil né é um cansaço assim que você parece que você fez muita coisa rapidamente né e sentiu aquele ofegante então eu sinto isso daí o tempo o tempo todo né e tem uns sete dias que ele tá atacado né é coisa assim que eu não entendo é quando é ou eu tô muito cansada né por tá fazendo muita coisa ou por eu ter carregado um peso ou porque eu fiquei sem dormir então acontece muito disso então eu já peço desde já me perdoe tá tem coisas que vocês vão ver que são bem pequenininhos né uma amostra pequenininha então já peço desculpa desde já pra você está e bom é como eu falei pra ela que eu tinha feito com um novelinho pequeno de linha aqui e não daria também pra mim fazer muito grande que nossa pra mim gravar esse vídeo foi muito difícil porque toda hora meu coração meio que falhava então tinha que parar é fazer de novo e tal e essas coisas assim né então eu consegui fazer uma pequena peça então é eu vou ensinar vocês né a como fechar aqui circular com essa pequena peça tá bom então já desde já já peço desculpa pra vocês ok então é isso gente vamos lá se mais conversa né porque já passou cinco minutos eu aqui blá 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 tentando falar pra vocês explicando tá então é isso bora lá crochet tá né então aqui pra fechar em circular tá você vai fazer até esta carreira ok ok então aqui a segunda coisa que vai fazer é contar quantos grupinhos de três pontos altos eu tenho aqui tá aqui no caso tem um dois três quatro cinco seis ok agora você vai contar quanto que tem aqui no motivo o grupinho de três pontos altos tá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tem 9 ok então aqui tem três a menos então ao passo seguinte que eu vou fazer aqui eu vou fazer é sem emendar essa parte primeiro porque aí vocês vão conseguir entender certinho tá fica mais fácil para entender então eu vou contar um dois três aqui no terceiro eu vou aprender aqui um marcador tá eu vou começar daqui então daqui até aqui eu vou fazer ponto baixíssimo tá então até esse ponto alto eu faço ponto baixíssimo eu vou caminhando aqui até chegar nesse ponto alto ok assim ó eu faço um ponto baixíssimo pra cada ponto bom eu tô passando esta parte assim porque a minha peça está muito pequena pra eu fazer assim ó porque eu poderia já emendando aqui tá com ponto baixíssimo tá mas como tá muito pequeno então vou fazer assim ok ok se vocês fizerem uma peça maior aí daria pra emendar já logo de uma vez aqui ficaria mais fácil tá bom então aqui eu vou caminhando fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto então chegando aqui onde tem um marcador eu tiro aqui o marcador ok entro dentro desse espaço e faço uma duas três correntinhas aqui eu faço um ponto alto novamente mais um ponto alto tá faço uma correntinha e aqui mais um grupinho de três pontos altos aqui dois e três uma correntinha e aqui no espaço o seguinte um dois e três ok agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui tá faço uma duas três correntinhas aqui eu faço um ponto baixíssimo aqui eu faço um ponto baixíssimo aqui eu faço um ponto baixíssimo e vira minha peça agora é o seguinte o que vocês vão fazer aqui nessa última carreira tá então aqui você vai contar quantos quadradinhos tem tá e aqui você vai fazer a mesma coisa ok nessa carreira eu tenho 17 espaços e aqui embaixo eu tenho 11 espaços ok eu vou fazer a mesma coisa que eu passei aqui pra vocês tá duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas pulo um no seguinte um ponto alto duas correntinhas pulo um no seguinte um ponto alto duas correntinhas pulo um e aqui no seguinte um ponto alto tá então aqui eu tenho um dois três quatro cinco espaços e eu preciso de mais um vou fazer duas correntes tinhas agora vou explicar pra vocês a parte né de como emendar minha peça está no direito tá eu vou virar assim eu vou emendar assim dessa forma tá olha para ela ficar no direito continuar no direito tá bom então olha só que essa parte tá é o seguinte pra cada espaço eu tenho que ficar com um grupinho de três então aqui ó grupinha de três é nesse espaço aqui ok esse outro grupinho aqui e assim por diante tá então é aqui que vocês vão costurar ok e aqui essa parte aqui olha só tá esse grupinho é aqui ó ok bom eu fiz aqui duas correntes tinhas então onde eu vou prender eu vou prender aqui tá eu vou mostrar agora pra vocês aqui onde eu vou prender vou pegar aqui tá ouvir aqui olha só então aqui ó tem aqui a carreira do né dos três pontos altos e aqui a carreirinha que eu fiz aqui tá eu vou emendar aqui nesse nozinho aqui ó nessa junção e vou prender aqui tá bom então vou prender aqui com um ponto baixíssimo tá bom e olha só aqui nessa parte da carreira de baixo eu faço o grupinho e faço uma correntinha passo o grupinho faço uma correntinha não é isso então você vai cortar um fio bem grande aqui tá e quando você for costurar você aproveita fazer um espacinho aqui como se fosse uma correntinha ok aí você vai descer a linha aqui vai costurar aqui ó tá então aqui eu vou ficar com um dois três quatro cinco e seis espaços ok deu pra entender e aqui é só costurar aqui pronto já está pronto ele vai ficar assim tá vai ficar assim ó desta forma ok então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos desculpa alguma coisa tchau tchau